Fala pessoal, tudo certo? Naço o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo de notícias rápidas e dinâmicas. Todo dia eu estou trazendo vários vídeos de notícias aqui, então para não perder nenhuma, já vai tacando o dedão aí no like e também no sininho para receber as notificações aqui dos nossos vídeos. Beleza? Nesse vídeo aqui quero falar com vocês sobre uma notícia que a gente teve aí no dia de ontem, que a Ubisoft foi apresentada também pela LucasFilm Games como uma responsável pela responsável de um game novo do Star Wars, um jogo com uma nova história, uma história totalmente nova e também um jogo de mundo aberto. Aí muitas pessoas agora já estão até falando que vai ser um Boogie War, né? Ubi, Ubi Boogie War, sei lá. Essa galera não perdoa a Ubisoft. Bem, algumas até dizem que melhor antes a Ubisoft do que a EA. Só que a EA disse que não vai ficar sem os jogos também do Star Wars, haja vista que eles fizeram um jogo até interessante. Tem aqui no canal uma série aí também de platina. Eu platinei, primeiramente eu comecei apenas com um Let's Play, né? Um walkthrough aí do jogo. Fui zerar e acabei platinando esse jogo que eu achei muito bom, achei interessante. Por isso mesmo eu platinei. Então a EA disse que vai continuar fazendo, pelo menos, pelo menos mais um jogo, né? Um Jedi Fallen Order 2, né? Ele disse que vai continuar fazendo o jogo de Star Wars. Ela disse isso com todas as letras no Twitter e disse que o BD, né? O BD1, que é o robôzinho deles, disse que é o mais fofo, né? Bem interessante isso aí. Olha só, também eles falaram, no caso, a Ubisoft, quem vai ficar à frente desse jogo aí é a Massive Entertainment, que é o estúdio que faz aí o The Division, né? Com o motor gráfico deles mesmos, né? Deles próprios aí, no caso, da Massive, tá? E também, pra finalizar esse vídeo aqui, a Lucasfilm Games disse que eles vão estar trazendo várias novidades, anunciando, fazendo alguns anúncios interessantes em 2021, tá? Eu tenho o nome do cara aqui, que ele é o vice-presidente da Lucasfilm Games, que é o Douglas Haley, e ele disse que ele quer representar o legado da antiga Lucasfilm Games, né? Porque ele, claro, esse aí foi descontinuado, né? Parou, desintegrou a empresa e agora eles voltaram de novo pra, vamos dizer assim, dar um controle, fazer um controle de qualidade dos seus jogos, né? Das suas franquias, das franquias da Disney, principalmente a franquia aí Star Wars, né? Nada, né? Ninguém melhor do que a própria Lucasfilm Games, né? Então a gente vai ter várias novidades e uma delas aí, a gente já soube que a Bethesda vai fazer aí um jogo do Indiana Jones e agora a Ubisoft vai estar à frente aí de um projeto novo, um novo projeto de Star Wars, né? Muito aberto, uma nova história e vamos ver no que isso vai dar. Tomara que não seja um jogo cheio de bugs, né? E cheio de microtransação dentro de uma lojinha que eles vão, podem enfiar de repente no jogo aí. O que é que vocês acham disso, tá? Deixa nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like e compartilhar nas suas redes sociais aí, Face, Twitter ou demais redes sociais se tiver esse vídeo, o nosso canal, as nossas séries e playlists aqui. Deixa o comentário como eu disse. Não se esquece também de se inscrever no canal e acionar o sininho pra não perder nenhuma notícia que eu vou trazer aqui várias durante o dia daqui por diante. Já temos várias aí, dá uma olhada na nossa playlist aí de envios, vlogs e notícias, beleza? Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho